Fala galera, bem-vindos ao Livestel Também apareci no teu canal, parabéns querida Tô aqui só pra te desejar um feliz aniversário, sucesso no teu canal E hoje quem comanda aqui não é você não, tá? São seus amigos e pessoas que gostam de você Um grande beijo, te amo Oi Nívia, que bom poder passar aqui no dia do seu aniversário pra te dar um beijo Quero te desejar muitas felicidades, muitas, muitas realizações, prosperidade Que seus amores estejam sempre perto de você É muito bom, a gente é contemporâneo, né? Então poder ver o tempo passar e que a gente tá aí firme e forte E estamos envelhecendo muito bem Vivinha, um beijo grande Dá muito, muito, muito amor e muita coisa boa na sua vida porque você merece Um beijo Viva nós, os arianos E... Um beijo Um beijo Um beijo para o pai do seu chão Um beijo para o pai do seu chão Trabalhar com ela é surreal, é muito divertido É uma diversão quando a gente tá junto E eu amo estar com ela E nesse dia eu quero desejar um feliz aniversário Que Deus te abençoe, te ilumine e dizer que eu adoro você Viu? Beijo Tudo bem? Tô aqui pra te dar os parabéns Te desejar um feliz aniversário Que seus sonhos se realizem Que você continue essa pessoa batalhadora, humilde Boa mãe, boa irmã Boa amiga Tá? A gente vai tá sempre, sempre junto Graças a essa coisa linda que é o Miguel E... Aqui da Família Frias A gente deseja o que a vida puder te dar de melhor, tá? Parabéns pelo teu canal no YouTube Que tá um sucesso, eu tô sabendo Como sempre, tá? Juju vem aqui dar um beijo nela, vem Fala aí Beijo, Nhi Feliz aniversário Valeu, beijo Nívia, que saudade de você Tô aqui pra desejar um feliz aniversário Muito amor, muita saúde Muito sucesso na sua vida Que você continue espalhando essa sua alegria pra todo mundo, tá? Quero trabalhar com você de novo Foi ótimo Um beijo bem grande, aproveita seu dia Oi gente Eu vim hoje falar aqui da minha mãe Que é o aniversário dela hoje Um dia muito especial De uma pessoa especial que é a minha mãe Eu gosto muito dela Ela tem suas qualidades, seus defeitos Suas qualidades Que ela me ajuda em tudo É uma mãe carinhosa Eu adoro ela Ela faz tudo pra mim E eu amo ela Assim E os defeitos dela não são tão ruins É só que ela é um pouco estressada Mas comparado com as qualidades é muito melhor Te amo mãe, beijo Oi, parabéns Nívia, querida Bom, nós não nos encontramos para fazer o filme Alcunha Mas indiretamente trabalhamos juntas Ah, trabalhamos juntas sim já Na entrega de prêmio lá de cinema em Vitória Foi muito bom E é isso que eu desejo para você Vitória e muita saúde Saúde, sempre Parabéns E um super dia para você Um super ano E uma super vida Beijo Parabéns Nívia Muita saúde, viu E felicidade para você Um beijo Um beijo Parabéns, querida Muito sucesso nessa nova etapa Dessa novela nova Muito sucesso ao canal da Nívia Que eu tenho o prazer De ter partilhado uma entrevista com você A galera aqui de casa Só deseja o melhor Para você e para a sua família Que você tenha muita saúde Para continuar regendo essa família maravilhosa E eu, Léo e Carol Só desejamos o melhor sempre Sucesso, meu amor Você merece Beijo Gente, assim Falar da Nívia é uma coisa assim Muito fácil assim, né Porque ela é uma pessoa Que irradia assim Alegria Felicidade Tranquilidade Trabalhar para ela é muito bom Assim Porque a gente Quanto que a gente sugere Ela topa Ela é animada Ela é vibrante Amiga, assim O que eu tenho para te dizer Que nesses anos todos Que a gente tem convivido Que a gente tem trabalhado junto Para mim Tem sido muito gratificante Não só pela pessoa que você é Mas pelo astral que você passa Eu amo você Um beijo Parabéns Amiga Feliz aniversário Muita saúde Muita paz Muita luz Muito trabalho Que você continue sendo Essa pessoa incrível Essa pessoa de luz Essa pessoa que irradia energia Que acorda Seis horas da manhã Num pique total E desejo hoje Que seu dia seja lindo Maravilhoso E que sua vida seja sempre assim Sempre com muita luz Muito trabalho Muito sucesso Muito amor Beijo Beijo Eu te amo Beijo 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 Vamos cantar em Bubu Um, dois, três e Parabéns pra você Nessa data querida Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Canta Eu sou chocolate Olá Nívia Parabéns pra você Minha irmã Muitas felicidades Muita saúde Tudo de bom Nossa vida Sucesso Seja essa pessoa maravilhosa Que você sempre é Tem sido Foi um prazer Crescer com você E que a gente tenha Muitos aniversários Pra comemorar ainda pela frente Muitas felicidades Um beijo grande Sucesso Curta seu dia Beijão Do seu irmão Que te adora Tchau, tchau Hoje sou eu Quem digo Fala galera Pra dar um abraço especial Muito grande Pra uma pessoa Que é muito especial Nívia querida Beijo no seu coração Cunhada Morro de saudades Te desejo Tudo de bom Que Deus Continue abrindo Seus caminhos E fazendo de você Essa pessoa Batalhadora Firme Que corre atrás Do que quer Que esse novo ciclo Seja recheado De coisa boa Gosta do seu canal Aqui Que é sempre assim Recheado de coisa boa Um beijo No seu coração Fica com Deus Muitas e muitas felicidades Hoje e sempre Fim de semana Tô aí pra estudar Um abraço Tá bom Tchau Oi Nívia Tudo bem? Você já deve imaginar Por que eu tô aqui Tô aqui pra desejar Um feliz aniversário Tô de bom Paz Sucesso Muito sucesso Nesse canal Nessa nova Preitada da sua vida Assim que você Arrebente na Record Que você seja muito feliz Muito feliz mesmo E assim Aproveitar e fazer um agradecimento Nacional Né? Assim Pelas duas pessoas Que você me deu também Por ser a honra De eu ser tio E a honra de ser dino Também Da Bubu Entendeu? O Miguel e o Bubu Pra mim São assim São tudo Então assim Graças a você Você continua sendo Essa pessoa maravilhosa E eu te amo muito 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 mesmo Tá? Felicidade pra você Beijo Cunhada Parabéns Toda a felicidade do mundo Pra você Muita paz Muito amor Mais sucesso Mais sucesso Pra esse canal Que você continue Sendo essa pessoa Incrível Super mãe Batalhadora Que você conquiste Todos os seus sonhos É Queria aproveitar Pra agradecer Por você estar Sempre do nosso lado Por ser essa Cunhada tão querida E por trazer Essas duas Pessoinhas Tão maravilhosas Pro mundo Que é o Miguel E a Bubu Obrigada mesmo É Que você seja Muito feliz E aproveita muito Seu dia Um beijo Grande Nívia Quero desejar Tudo de bom Pra você Nessa data de hoje Que você seja Muito feliz Que continue Sendo essa Excelente filha Irmã Amiga Companheira Mãe Esposa E tudo mais Que você sempre Soube em si Que Deus Um beijo No seu caminho E que você Esteja sempre presente Na sua trajetória Beijo Te amo muito Nívia Nesse dia Do seu aniversário Eu quero te dizer Desapegue o passado Viva o seu futuro Dê dicas de corpo e alma Seu ideal Porque só assim Você vai compreender Que você é feliz Um beijo E feliz aniversário Oi meu amor Tudo bem Então Vim aqui pra te falar Que o aniversário É teu Mas o presente É meu Porque É um privilégio Ser teu marido Uma mulher Extraordinária Uma mulher Uma mulher Uma mulher Extremamente Competente Uma mulher Que Consegue ser Ao mesmo tempo Uma Grande profissional Uma mãe Excepcional Maravilhosa E uma esposa Extraordinária É uma gigante E Não sei como é Que você consegue Dar conta de tudo De uma maneira Tão equilibrada Sem deixar Nada a desejar Te amo muito Queria te desejar Os parabéns Muitas felicidades Muitos anos de vida Muita saúde Muita paz E tudo de melhor Que a vida tem Pra te proporcionar Quero também Te desejar Muito Mas muito Sucesso Nesse teu canal Que você Prospere muito E arrebente A boca do balão Como você Sempre consegue Fazer em tudo Que você mete a mão Tá bom? Então é isso Tenha um dia Muito feliz Tá? Você merece Beijo Boa 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 Gatou Aniversário Em japonês Eu sou Oro Eu sou Oro Eu sou Eita Pila Para Leva Mila Tão Me apipila E Que Lope Mila Tchau